Fala, nação! Pô, eu tava vendo as redes sociais, eu vi uma entrevista do presidente do São Paulo dizendo que o clube, né, o São Paulo é o clube mais popular do Brasil. Cês não têm ideia de como eu fiquei puto lendo isso! Que merda é essa, meu irmão? Mais popular? Os caras não lambem nossa sola, rapaz! Bora falar disso aqui? Se inscreve aí no canal? Dá uma força aí pra gente. Se inscreve aí, ative as notificações aí também. E vamos ganhar do São Paulo na Copa do Brasil, hein? Seguinte, antes de mais nada, na última pesquisa que a Atlas fez, né, de tamanho de torcida e tudo mais, o Flamengo liderava por muito! Com 21,9%. Aí vinha o Corinthians, com 14,2% e o São Paulo, com 9,9%. Piada, né? Detalhe pro Botafogo, que tem 2% e fica atrás até do Santos, que é de uma cidade menor que Jacarepaguá. Aí eu me questionei, por que diabos esse cara tá falando que o São Paulo é o clube mais popular do Brasil? Primeiro quem disse isso foi o Rogério Senna, lá em fevereiro, depois de uma partida contra o São Bento pelo Paulistão. São Bento, mané! São Bento! Aí agora o presidente deles fala a mesma coisa agora em entrevista pra TV Cultura. Mas é o que eles estão dizendo? É sobre o valor dos ingressos. Popular no sentido de popularizar, de ter um ingresso mais barato. Aí eu fui fazer uma pesquisa e vi que realmente o São Paulo tem o ingresso mais barato. Começou o Campeonato Brasileiro com uma média de 40 conto por partida no Morumbi e etc. E nem assim eles têm a maior média de público do brasileiro, hein? O Flamengo é o primeiro, com 54 mil pagantes em média, e depois é o São Paulo com 48 mil. E vale lembrar, o Flamengo tem despesas com o Maracanã que o São Paulo não tem no Morumbi. E aí eu te pergunto, tá na hora ou não tá da gente ter o nosso próprio estádio? Tem que estar, né? Diz aí nos comentários, se inscreve aí, rapaziada, e vamos meter o cacete no São Paulo na final da Copa do Brasil.